Fala Zulkinianos, Zulkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui de Monster Carnival, galera. E no vídeo de hoje, vamos estar olhando aí os top players do jogo, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada já nos top players, porque já tem uns caras já bolados aí. E eu vou mostrar pra vocês esses top players aí. Eu vou explicar por que eu tô mostrando isso também, porque vocês vão entender. Vocês vão entender, tá? Bora pra intro, porque daqui a pouco eu volto. Bom, galera, eu voltei. É o seguinte, cara. Eu vou ver top player. Por que eu vou ver top player aqui, cara? Uma, eu tô enrolando. Como assim que eu tô enrolando? Não sei se vocês viram aí, quem acompanha o canal sabe e tá acompanhando o jogo, a série do jogo aí. Eu mudei de servidor, eu tô no servidor 23 e eu preciso colocar um vídeo aqui também. Até eu chegar no mesmo lugar que eu tava na minha outra conta, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês aí, aproveitar e falar se é possível ou não, cara, ser um top player aí sem gastar dinheiro com o jogo. Beleza? Bora dar uma olhada aqui. Eu não lembro. Aqui, ranking. Ok. Esse aqui, cara, é o ranking do servidor 23. É o ranking do servidor que eu tô, tá bom? Se a gente clicar na lupazinha aqui, a gente consegue ver o treinador. Muita gente, ó, galera. Aqui a gente consegue ver os pokémons dele. Você pode ver que ele é o top player de CP usando Executor, Muk, Hotcrow, Furet, Golduck e Golem, tá? Mas esse cara aqui não tá tão bom não, tá bom, galera? Porque ele é o top player de CP, mas ele não tá tão bom não. Os bichinhos dele, ó, não tão upado, é, por exemplo, as grades, é... Só tá upado a estrela, praticamente, né? Não tá upado o grade, ó. Não tá upado IV, ó. IV não tá modificado. Provavelmente não deve tá com... Ó, não tão com naturezas certas, tá vendo? Então, aí, tá um pouco de qualquer jeito, cara. Mas, mesmo assim, você pode ver que você pode ser top player de CP, tá vendo? Bem fácil até, até, por sinal, né? Mas a gente quer dar uma olhada. Vamos ver aqui, Litters. Por level aqui, ó, o cara maior, os 50, aquele mesmo cara lá, né? Deixa eu botar esse negócio mais pra cima. Vamos ver aqui, Litters, que são praticamente o pessoal que joga mais competitivo, né? Tem aqui, ó, o primeiro do rank, você pode ver que é diferente do de CP. Vamos dar uma olhada nos pokémons dele, ó. Esse aqui, provavelmente, já deve tá melhor do que o outro, ó. Em relação, ó, a natureza tá boa, tá certa. Ó, IV ainda, o cara provavelmente não fez. Os moves estão certos. É, V aqui, ó, ainda também o cara tá fazendo, parece. Tá? Mas, então, cara, dá pra ser muito, dá pra ser muito top player. Olha, Muk, Hatgate, ó, tá vendo? Só um bichinho que é fácil de upar estrela. Articuno, Siso, Zapdos. Então, é bem fácil, cara, ser top player. Não é tão difícil, não, tá bom? Tem uns caras bons aqui, mas você consegue facilmente chegar aqui. Tá? Como eu ainda não fiz, eu ainda não tenho decks. Mas eu quero dar uma olhada aqui, galera. Word, que é de todos os servidores junto, ok? Olha, a gente tem aqui, ó, o tal de Cloud Strifer. Vamos dar uma olhada aqui. A gente não consegue ver o bicho dele, né? Exatamente como que é. Eu acho que é só do servidor mesmo. Mas a gente consegue ver, ó. Aqui ele tem, é Muk, fácil de encontrar. É Nine Tails aí, que também é fácil de encontrar Vulpix nas primeiras rotas. Ele tem dois Muk, né? Ele tem Vulcânio, esse aqui não é fácil, não. Esse aqui ele achou no Gachapon. Ele tem Matchup, cara, e Turco. Então, cara, são tudo fácil, cara. Olha só, não tem nada de... Tirando o Vulcânio aqui, o resto aqui, tudo provavelmente você encontra em rota. Eu não sei o Turco ainda, né? Olha, esse aqui ele já tá aqui com dois lendários, né? Vamos, o Lugia e o Zapdos. E ele tem um Furat Shine, cara. Então, cara, é bem fácil, cara. É possível, sim, você usar sem gastar dinheiro nenhum com o jogo, cara. Olha esse Michael Bitters aqui, ó. Olha só, cara. Eu não sei aqui também, Mamoswine, se é possível. E tem um Flygon aqui. Flygon ganha só no Gachapon. E Shine ainda, cara, o Flygon dele. Da hora. Eu não consigo ver os bichinhos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Depois eu vou olhar de CP lá também eles. O quarto lugar é Zecto, Machamp, Muck, Nine Tails, Hardcate, Mamoswine. Cara, é muito, muito, muito legal, cara. Muito legal isso mesmo. Dá pra tranquilamente ser top player sem gastar. Talvez você vai... Talvez você vai gastar um pouco mais de tempo do que a pessoa gastou. Se você não for VIP, né? Por exemplo, olha aqui. Você tem... Olha só, cara. Dos três... Dos três... Dos três aqui, ó. Tops, players. Nenhum é VIP. Tá vendo? E só o quarto aqui que é VIP 8. E ele é o quarto, cara. Olha, o VIP 6 aqui em sétimo. Tá vendo? Cara, é muito fácil. Olha, esse aqui tem uns bichinhos mais bolados, hein, cara. O cara rodou o Gachacon demais. Ele é o VIP? Não, ele não é VIP, cara. Não é VIP. Três, quatro lendários. Cara, eu quero muito o Vulcânio, mano. Na moral. Cara, então dá muito certo. Dá muito certo, cara. É possível completamente, cara. Completamente. Vamos ver de CP. Olha... Ah, mano. Dá. Para. Se alguém falar que esse jogo aqui é... É P2Win, tá de brincadeira comigo. Não tem VIP nesse jogo, cara. Os caras... Como que os caras estão jogando? Olha um... Caraca, o Muckyshine, velho. Brilhante, na verdade. Porque o Muckyshine não é bem dessa cor aqui, não. Mas tudo bem. Olha isso, mano. Dá muito, muito fácil de ser top player aqui nesse jogo, mano. Só dedicar, velho. Se dedicar, o cara vai fácil. Por quê? Por que o cara vai fácil que eu falo, cara? É porque eu não consigo ver aqui os golpes que ele está usando, cara. Mas provavelmente esse cara aqui deve ser mais competitivo do que os outros de lá, né? Mas, cara... Os de CP. Mas, cara... Dá para montar moveset incríveis aqui com vários pokémons diferentes, cara. Eu não estou vendo ninguém usando um pokémon que eu quero usar, cara. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Bem da hora, velho. Olha esse cara aqui com a Lola Executor. Cara, dá muito fácil, cara. É muito fácil mesmo. Então, galera. É isso, velho. O vídeo... Rapidinho. Na verdade, foi quase um vídeo extra aqui, né? Desse aí. Mostrando para vocês que é possível ser top player sem gastar dinheiro, cara. Sem gastar dinheiro mesmo. Beleza? Então, bora lá, então, para finalizar o vídeo. Valeu, galera. Não se esqueça de deixar o seu like. Aguarde mais vídeos aí. Provavelmente, o próximo vídeo já vem aí retomando a rotina de vídeos aqui do canal com gameplays desse jogo. Valeu, então, galera. Deixa o like para não perder mais o vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho